Eles farejam o crime organizado e perseguem bandidos. São o terror dos traficantes de drogas. Mas também ajudam a rastrear pessoas desaparecidas e foragidas. E também previnem ataques terroristas com armas explosivas. Nada escapa ao super olfato dos melhores amigos dos policiais militares. Estão sempre a postos para servir e proteger a população do DF. Essa é a missão dos fiéis e destemidos soldados caninos, do batalhão de policiamento com cães da Polícia Militar do DF. O BP Cães. Vamos conhecê-los? Bom pessoal, estou com o comandante do BP Cães, o Major Reis, para saber um pouco mais dessa companhia tão importante para o brasiliense. Major, qual é exatamente a missão do BP Cães? Afonso, é um prazer falar com você aqui, ainda mais sobre cachorro. A principal atividade do BP Cães é o policiamento com cães. Na busca de narcóticos, na busca de pessoas perdidas ou foragidas e na busca de explosivos. Então nós trabalhamos muito nas embaixadas e em grandes eventos, principalmente internacionais aqui em Brasília. O cão é muito eficiente nesse sentido e até hoje não encontraram nenhum equipamento que supere o faro do cão na busca de explosivos e narcóticos. Quantos cães estão hoje servindo a Polícia Militar do DF? Hoje nós temos 48 cães e capacidade para 60. Eu estava conversando com o Major e ele me explicou que isso aqui é mais uma profissão, não só de policial, mas o agente de segurança que vem para cá, né Major? Ele precisa ter uma vocação, até porque o treinamento que o senhor me falou que existe aqui sai três meses e meio e chega um quantitativo X e sai Y, ou seja, nem todos conseguem alcançar o desempenho de excelência que vocês exigem aqui, né? Sim, o treinamento, o curso de sinotecnia, que é um curso operacional de sinotecnia, duram três meses. Então, nisso daí, a gente vai avaliar o policial em todas as capacidades físicas, capacidades policiais e principalmente a paciência e a vontade que ele tem de lidar com o animal, com o bicho. Porque assim, além de tudo que o policial faz normalmente, né, no batalhão de choque, no batalhão de rotam, no batalhão de operações especiais, nós também fazemos. Só que, além de toda essa parte policial, nós ainda temos que treinar o cachorro, né? Que, sim, demanda muito tempo, muita vontade, muita atenção e principalmente muitas horas de folga. Agora eu queria informar aqui o pessoal que o Major Reis é um colega do pedal. Pedala muito, é da galera do mocegão e ele realmente é um cara que está aí, já competiu várias vezes. Quer fazer uma pergunta que não quer calar, Major. Por que que cachorro não pode ver o ciclista que corre atrás da gente? Me diga aí com a sua especialidade. Infelizmente, né, o cachorro não fala, né? A gente até tenta perguntar pra ele por que tanta vontade de catar a canela do ciclista. Nós não tenho a menor ideia. Ainda não descobriram, né? Por enquanto é só tomar cuidado e acelerar. Joga água nele pra tentar fugir. Obrigado, Major. Valeu demais aí. Hoje nós temos aqui aproximadamente 48 cães, né? E a gente gosta de adotar o cão multifunção. Cães que eles podem exercer ali, digamos, várias modalidades no policiamento. Hoje, basicamente, no batalhão, a gente tem a raça predominante, o pastor belga de Malinois. Que são cães ali, que são mais rápidos, mais ágeis, menores, como o Dexter. São cães que eles podem ser, digamos assim, empregados em várias funções, vários tipos de policiamento, né? Como proteção, detecção, captura. Então, pra gente, hoje é interessante buscar essas raças que nos permitem empregar dupla ou até mesmo tripla função no cão, né? Hoje, também, nós temos pastores alemães, que são remanescentes. E temos aqui duas raças de... os bloodhounds, que são os cães com o melhor faro do mundo, né? Temos dois exemplares deles aqui. Mas, basicamente, hoje, não só o batalhão de policiamento com cães da PMDF, mas é uma tendência mundial usar a raça pastor belga de Malinois. Pois é, pessoal, fui convidado aqui pelo Tenente Alves e pela Tenente Julie pra participar de um treinamento. Seria uma varredura de ambiente. Vai ser bem interessante pra vocês terem um pouquinho da vivência de como é participar de um patrulhamento. Eu vou pedir mais um pouquinho de explicação pro Tenente Alves, que vai acompanhar essa operação. E aí, Tenente, dá uma explicação pra gente de como é que vai ser. Hoje, a gente vai fazer uma simulação do como é o nosso dia a dia no nosso patrulhamento tático com os cães. A gente vai embarcar na viatura e vai simular um deslocamento pra uma área qualquer, como uma praça. Ao ver um indivíduo em atitude suspeita e realizar a abordagem policial, a gente tem essa possibilidade de estar utilizando o cão para fazer a varredura do ambiente. Para detectar narcóticos, armas e até mesmo explosivos. Aí, galera, vamos nessa. Participar dessa operação com os policiais do BPKans, hein? Acompanhe. Eu já tô aqui dentro da viatura com os policiais pra participar desse treinamento, dessa varredura de ambiente. Vamos lá. Então, senhoras, chegamos então no nosso objetivo, nessa área, que vai fazer a varredura utilizando o cão. A partir desse momento, o condutor com o cão vai preparar o animal para que seja feita a varredura da inspecção de narcóticos com arco. Esse aqui é um pastor belga de marino lá, com aproximadamente sete anos de idade. É um macho chamado Drago e ele vai fazer a busca. Ele é especializado em narcóticos. Em narcóticos e armas também. Ele tá cobrindo uma área até grande, né, Silvio? Cobra uma área grande e com velocidade, com certa velocidade. Você pode reparar que todos os policiais, eles avançam junto com o cachorro pra dar a devida proteção e também acompanhar toda a operação. Essa é a forma que ele sinaliza? Agora é a hora de se divertir. Trabalho feito. Vamos ver aí como é que tá. Onde tá a droga, olha aí. Realmente localizou os pacotes dos narcóticos. Trabalho concluído, com muito êxito. Pra nós é muito gratificante quando o cão localiza a droga e quando a gente consegue tirar esse tipo de coisa ruim das ruas, né. Prejudica muito a sociedade. E a sensação de dever cumprido. E você já tem quantos anos com ele, Silvio? O Drago tá com sete anos. A vida toda trabalha no BP Cães comigo. E quanto tempo mais ou menos um cão trabalha no policiamento? Normalmente os nossos cães se aposentam com oito anos. O Drago já tá bem próximo de aposentar. E aí a preferência é sua, né, pra você... Sim, ele já tem um lugar na minha casa já. Tenente, e em relação ao treinamento, o olfato, qual é a ciência? Tem muita ciência envolvida nesse sentido. O que que acontece? É até uma dúvida que algumas pessoas perguntam pra gente, assim, ah, o policial, ele, o K9, né, o cachorro policial, ele é viciado em droga, é viciado em explosivo, como é que funciona? Os cães, na verdade, eles vivem no mundo do odor. Enquanto, por exemplo, nós, seres humanos, temos ali os cinco sentidos, o sentido mais aguçado do cão é o odor. Então, só pra ilustrar, enquanto uma pessoa sente o cheiro ali de uma sopa de legumes, o cachorro, ele consegue definir o que que tem, quais são as verduras, quais são os temperos, isso de forma isolada. Sabendo disso, na verdade, a gente treina o cão com o odor das coisas. Então, ali, a droga, a cocaína, a maconha, a LSD, ele tem um cheiro, assim como o explosivo. O explosivo também, ele tem um odor, ele tem uma substância. Então, a gente isola esse cheiro, apresenta para o cão, e aí o cão, ele começa a procurar esse odor. Na verdade, não é a substância em si, mas o cheiro que aquela, digamos assim, que aquele objeto emana. Hoje, no nosso treinamento, é importante dizer que a gente só trabalha com o reforço positivo. Então, como assim, né? A gente ensina o cão a cheirar e ele ser recompensado. Então, pra ele trabalhar, procurar a substância, é uma brincadeira, é algo divertido. Enquanto ele se diverte, a gente trabalha procurando as drogas. Então, assim que eles acham ali a substância, o objeto, eles são recompensados com brinquedos, comida, petisco. Tenente, e os cães? Como é que vocês recebem eles aqui no BP Cães? Hoje, nós temos algumas formas, né? Já tivemos a aquisição por meio de licitação. E, na verdade, também a gente recebe alguns cães, dependendo dos cães, eles são selecionados. A gente tenta ali fazer uma cruza mesmo, selecionar alguns cães e doações também, né? Agora, essas doações pra gente tem que ser filhotinhos. Porque, inclusive, os cães recém-nascidos, eles já começam a ser treinados, né? Com um, dois, três dias de vida ali, a gente já pode começar uma estimulação. Então, a gente pode dizer que o treinamento de um canove, de um cachorro policial, ele começa ali, já nasceu, a gente já começa ali a fazer os primeiros destinos. Então, assim, a gente tem alguns testes pra selecionar os cães ainda filhotes. Se os cães, eles não possuem alguns impulsos, como comida, caça e brincadeira, aí a gente acaba doando os cães pra comunidade, né? Pra policiais. Em agosto passado, a Cadela Canove Heloísa faleceu depois de sete anos protegendo e servindo o brasiliense. Deixou o legado e a saudade, principalmente para a sua condutora, com quem viveu intensamente e que sente muito a perda de sua companheira de profissão e melhor amiga. A relação entre as duas policiais retrata a conexão de respeito e amor que existe no batalhão, cujo lema é Junto a nós vive o cão, fiel amigo. Eu sou a terceira sargenta Carolina Penha. Estou no batalhão de cães desde 2015. Em 2017, eu recebi a Cadela Heloísa como ano de idade. A Cadela Heloísa foi formada na detecção de drogas e armas. Além disso, a Helo era muito boa com crianças, com idosos e com pessoas em geral. Então, ela era a nossa cadela de projetos sociais, de eventos. A Heloísa trouxe muitos benefícios, muitas ocorrências para a polícia, né? Mas, além disso, ela trouxe muitos benefícios para a minha vida pessoal. A Helo foi mais do que uma ferramenta de trabalho. A Helo foi minha parceira e foi a minha melhor amiga durante todo esse tempo. E ela deixou um marco muito importante na minha vida. A Helo vivia tudo muito intensamente, com muito amor. E ela me ensinou a importância, né? Da gente viver intensamente as coisas boas. Com muito amor, com muita gratidão. E ela me ensinou a importância, né?